Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a segunda edição da nova revista mensal do Ultimate Homem-Aranha, lançada em fevereiro de 2024. Depois de aceitar a aranha radioativa e os poderes correspondentes presenteada a ele por Tony Stark, Peter ainda não sabe como ser um herói. Esse Peter mais velho, casado com Mary Jane e com dois filhos, ainda precisa encontrar seu caminho, principalmente após descobrir que perdeu 20 anos de sua vida. E na edição de hoje, veremos como isso acontece enquanto ele enfrenta seu primeiro supervilão. E antes de mais nada, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Também não esqueça de interagir deixando um comentário, o que ajuda a fortalecer cada vez mais o canal. E agora sem demora, bora para a história! A edição tem início em fevereiro na cidade de Nova York e já se passou aproximadamente um mês desde que Peter assumiu o papel do Homem-Aranha. Isso acabou por transformar o herói mascarado em destaque nas principais mídias. Enquanto tomam um café da manhã, os filhos de Peter debatem se o Homem-Aranha é real ou não. May tem certeza que sim, pois está olhando para ele. Mas Richard explica que isso não significa nada, já que é fácil falsificar coisas assim usando o Photoshop. Então, May pergunta ao pai o que ele acha. E Peter lembra a filha que houve um tempo em que ela pensava que os unicórnios eram reais. O que Peter não sabe é que ela ainda acredita nisso. Ele também pergunta o que a incomoda e May responde que não sabe, mas não gosta do que vê. Diante disso, ele pede que ela confie em seu irmão, pois certamente não há nada com o que se preocupar. De repente, Mary Jane aparece perguntando sobre o que estão falando. MJ avisa a todos que tem uma reunião com novos clientes agora pela manhã e que a babá pode demorar um pouco para chegar. Peter diz que vai cuidar das crianças até a babá chegar e deseja boa sorte à esposa. Antes que Mary Jane saia, ela pergunta ao marido se ele tem feito exercícios. Parker sorri e responde que talvez um pouco. Peter não quer ser dramático, mas nas últimas semanas ele mudou bastante. Seu apetite aumentou consideravelmente, consumindo quase 10 mil calorias. E sua necessidade de sono diminuiu significativamente. Honestamente, ele não sabe como descrever de outra forma, mas ele ficou muito pegajoso. No entanto, isso não é tudo. Ele também ficou mais forte, ágil e seu tempo de reação e compreensão da consciência espacial estão fora dos padrões. No entanto, Peter tem um problema. Depois de duas semanas de prática, ele ainda não é ótimo em parar. E isso tem a ver com a última mudança que notou em si mesmo. Ele pode levar uma pancada. Seu corpo é muito mais resistente e talvez isso seja bastante útil no futuro. Enquanto isso, Ben e Jonah estão relaxando em um banho turco. Jonah conta que nos últimos 25 anos, ele tem tomado uma xícara de café todos os dias. E essa é sua única refeição pela manhã. Sem suco de maçã, laranja, água pura, nada para comer. Apenas café por 25 anos. Jameson pergunta a Ben se isso poderia ser ruim para sua saúde. Mas o tio de Peter sabe que sua opinião realmente não importa. Então, ele diz que está tudo bem. Falando sobre coisas importantes, Ben revela que houve outra tentativa de assassinato contra Fisk na noite passada. Desta vez, o ataque veio de dentro do prédio. Segundo JJ, naquele lugar é um buraco negro. Nada sai, nada entra. Jameson quer saber como Ben soube disso. Ele responde que houve explosões e que alguém lá dentro apertou o botão do pânico, acionando a polícia. Um dos primeiros policiais que chegaram lá lhe devia um favor. No final, a segurança de Fisk acabou mantendo a polícia longe da cena real. Mas eles conseguiram entrar no prédio e ver as imagens das câmaras de segurança. Foram três tentativas em três semanas e, pelo jeito, é sempre o mesmo cara de armadura verde. Para Ben, é óbvio que alguém quer se vingar de Fisk. A pergunta é, será que o clarim diário vai escrever sobre isso? Será que o dinheiro sujo por trás do jornal permitirá que eles publiquem uma matéria sobre as sujeiras que acontecem com esse dinheiro sujo? JJ diz estar chocado. Chocado em reportar que não há reportagem alguma acontecendo sobre isso. Eles deram total atenção para um cara estranho vestindo um uniforme negro balançando pela cidade. O detalhe é que a foto foi tirada pelo sobrinho de Ben. Jameson quer saber por que Peter não deu a foto a eles. E Ben lembra que, tecnicamente, eles ainda não abriram seu próprio jornal e o rapaz não trabalha para eles. JJ lembra que a situação é no mínimo curiosa. Eles têm dois caras de máscara e ninguém sabe quem são. Um é destaque da primeira página e sobre o outro ninguém quer falar. Com isso, eles decidem começar a trabalhar. E Ben lembra que ainda precisam de um nome. JJ diz que está trabalhando nisso. De volta ao rolê pela cidade do Homem-Aranha, ele tem uma pergunta existencial. Ele quer saber se seria uma obrigação tentar reviver os 20 anos de sua vida que foram roubados. Mas, se ele tentasse fazer uma coisa dessas, ele não estaria sempre 20 anos atrasado ou algo assim? Peter se considera um cara inteligente, mas ele não faz a mínima ideia do que fazer agora, já que o mundo é diferente, assim como ele. Peter pediu por um sinal e parece que o sinal apareceu. Alguém tenta invadir um prédio e Peter aparece ao lado do sujeito, perguntando se ele perdeu suas chaves, se acidentalmente se trancou no telhado ou talvez esteja tentando arrombar o banco lá embaixo. O sujeito misterioso pergunta quem diabos ele é. O herói diz que é incrível que ele tenha perguntado isso, porque estava tendo essa mesma discussão consigo mesmo. Ele admite que não sabe o que fazer, mas viu o que ele estava fazendo e tem quase certeza de que deve ser o cara que impede esse tipo de coisa. Confuso, o criminoso pergunta se ele já fez algo assim antes. O aranha diz que é a primeira vez, e o criminoso acha que ele tem jeito pra isso, e o herói agradece. Ele acha melhor ir embora, porque, claramente, seja lá o que tinha planejado fazer, estava errado. O sujeito também gostaria de agradecer por impedir que fizesse algo do qual pudesse se arrepender. Peter pergunta se ele está falando sério. O criminoso insiste que não quer fazer isso, ele só estava desesperado. Mas sempre há outra maneira de fazer as coisas. Ele quer agradecer ao herói pelo que fez hoje. O Homem-Aranha estende a mão para cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, pergunta seu nome. O Homem-Aranha recebe uma violenta explosão de ar, e o vilão pede para ser chamado de Shocker. Peter é arremessado para longe e acaba caindo em uma lixeira. Mais tarde, Peter retorna para casa. Ele se sente envergonhado e desconta sua frustração em um pote de sorvete. Ele não pode acreditar que caiu no velho truque de vamos ser amigos. De repente, May aparece na cozinha e ameaça chorar ao ver a figura estranha em sua casa. Vendo isso, Peter faz sua máscara sumir e diz que está tudo bem. May fica surpresa e quer saber por que seu pai se veste como aquele cara. Peter pergunta o que aconteceria se fosse o contrário e se aquele cara se vestisse como ele. Peter diz a sua filha que é aquele cara que saiu no jornal. Ele explica que foi picado por uma aranha especial e isso lhe deu poderes. May pergunta se a aranha era mágica. Peter confirma e diz que ela não deve ter medo dele ou do traje e pede desculpa por assustá-la. Porém, ao tentar abraçá-la, May o afasta e diz que ele está cheirando mal. Ela avisa que sua mãe ficará brava com ele. Peter pede para ela não se preocupar. Ele vai tomar um banho, mas May não se refere a isso. Obviamente, sua mãe ainda não sabe sobre o que está acontecendo. Peter pede que esperem mais um pouco. Por enquanto, isso deve ser um segredo entre pai e filha. May aceita, mas ainda não gosta do uniforme. E Peter pensa que talvez possam fazer algo a respeito disso. Pela manhã, em seu escritório, Wilson Fiske recebe a visita do Capitão Bretanha. Ele quer saber por que o jornal precisa de uma notícia como aquela. Fiske revela que está sob cerco de um vigilante usando máscara e está sendo bastante público e barulhento. Então, ele só está oferecendo às pessoas uma história melhor para seguir. O Capitão Bretanha explica que ele está jogando o jogo errado. E diz ao Sr. Fiske que o melhor seria não dar nada a eles e fazer com que eles gostem disso. O Capitão Bretanha quer que Wilson Fiske entenda algo. Ele e seus parceiros dividiram este mundo entre eles. E depois disso, dividiram ainda mais e presentearam pessoas como Fiske com seus pequenos reinos. Com isso, Fiske pode se fazer de rei somente enquanto puder manter seu reino. Wilson Fiske menciona que seu oponente não é um homem comum que joga pelas regras normais. Ele é poderoso, talvez mais poderoso do que o Capitão Bretanha imaginou. Mas ele quer que Bretanha entenda algo. Fiske controla totalmente seu território. Ele sabe muito bem quais inimigos estão se aproximando pela fronteira. Porque ele não está brincando de ser um rei. Ele é um rei. E o vilão pede que ele aja como tal, já que lhe deram recursos suficientes. Sendo a hora de usá-los. Mais tarde, Peter aproveita um momento para enviar uma mensagem para MJ. E dizer a ela que pode demorar um pouco para voltar para casa. Pois ainda está no trabalho e então coloca a máscara. Depois, Peter mais uma vez encontra Shocker, que acabara de assaltar um banco. O herói diz que tem um nome para pessoas que fazem exatamente as mesmas coisas no mesmo horário todos os dias. Chama-se hábito. E Shocker tem hábitos ruins. O criminoso responde atacando o aranha. O Homem-Aranha se esquiva e cobre o rosto do criminoso com teia. Shocker quer saber que diabos ele é. Mas Peter quer pular essa parte, porque já falaram sobre isso anteriormente. Ele diz apenas que é o cara que impede pessoas como Shocker de fazer o mal. O vilão pede clemência e diz que o golpe que recebeu quebrou suas costelas. Além disso, ele tem uma esposa. Ela está morrendo e eles não têm dinheiro para pagar o tratamento. O aranha pede desculpas. Ele não imaginava uma situação como essa. Mas então se lembra que Shocker é um mentiroso. Mas daí já era tarde demais. Uma vez mais, o aranha cai sobre o lixo para não perder o costume. Enquanto Shocker aproveita para escapar, sem imaginar que é observado à distância pelo duende verde. Mais tarde, Peter retorna à sua casa e lembra que nos últimos dias levou duas surras e acabou revelando acidentalmente sua identidade secreta para sua filha. Pior do que isso, ele a deixou assustada. Não é bom, Peter. De jeito nenhum. Ele considera desistir de seu trabalho como Homem-Aranha. Até ver um desenho na geladeira feito por May. Com um símbolo de aranha colorido nele. E decide que pode tentar por mais um dia. E assim, termina a edição. E aí, pessoal? O que estão achando desse Homem-Aranha um pouco mais realista e ainda aprendendo com seus erros? Outra coisa que estou curioso é, será que o uniforme reproduz a teia ou ela é orgânica? Deixe a opinião de vocês nos comentários, beleza? Por enquanto é isso. Não esqueça de apoiar o trabalho com seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Obrigado a quem ficou até o final. E um abraço, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri